Música Tô numa preguiça tão grande isso aí Você manja, né, macho? Música Música Eu vou lá Eu vou aqui Preto, vou aqui com o Roninho e o Malu Viu? Vamos entrar Ah, já deixou atrás Que fofinho, tia Meu Deus Vou desmascarar você quando a gente chegar, viu, querido? Você não faz ideia de tudo que eu descobri Sobre a senhora Tô com doce aí seu Que você não faz ideia Mas ninguém tá afim de hoje, né? Tamo indo assim na força do ódio, né? Mas Priscila é tão fofa Preparou tanto carinho Vou mandar de cavalo de novo Velho, eu tava dando uma boa namorada, sabe, velho? Namorando pra caramba, assim Vendo campo de golfe, coisa linda Ai, meu Deus Mas somos a Omega Última